Olá, meus queridos amigos, hoje é o nosso último dia do estudo, um estudo adicional em sexta-feira. O título desta semana era Fugindo do Mundanismo. Tem um texto que Ellen White escreveu no Testemunhos para a Igreja, vol. 4, p. 62, que diz o seguinte Lembrem-se de que o dever, a obediência, tem um irmão gêmeo, o amor. Unidos, ambos podem fazer quase tudo, mas separados, nenhum é capaz de fazer o bem. Como mordomos fiéis, nós temos que ter obediência e temos que ter amor. Nesta semana, nós temos observado que uma vida de comunhão com Deus é muito importante. Você vai obedecer aquilo que nós estudamos esta semana? Ter uma melhor comunicação, uma melhor comunhão com Deus? Não somente pode ser de conhecimento, mas também tem que ser na prática. E a prática nos faremos por amor, porque amamos Jesus. Não porque tenhamos que fazer para merecer alguma coisa, não. Nos faremos porque realmente amamos nosso Deus. E que cada coisa que você faz para a igreja, seja motivada pela obediência que você tem a Deus, mas também por amor. As coisas que nós fazemos por Deus, tem que ser coisas motivadas pelo amor. Nós vamos orar e que Deus possa colocar em nosso coração e se desejo de obedecer fazendo as coisas por amor. Oramos. Deus querido, Deus amado que estás nas alturas do céu, muito obrigado Senhor por uma semana cheia de bênçãos. Hoje, em sexta-feira, que o Senhor possa colocar em nosso coração esse desejo de obedecer o que está escrito na Tua Palavra e de fazer, Senhor, colocar tudo na ação, motivadas pelo amor. Que o Senhor esteja conosco. Te invitamos a morar em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente e que Deus hoje esteja com você. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.